Mas uma coisa é você só pensar, outra coisa é executar, porque o caminho para o sucesso não é o mais fácil. Melhor ainda, o melhor caminho para o sucesso não é o caminho mais fácil. Porque para eu treinar mais, eu tinha que sofrer mais, eu tinha que aguentar mais pressão, eu tinha que ter mais disciplina, tinha que ter muito mais humildade. Se você abre mão disso em qualquer área, não só no futebol, alguém passa por cima de você, porque alguém tem isso, pode ter certeza absoluta. Então isso é o mínimo que a pessoa que quer do sucesso devia ter. Mínimo. É o mínimo, né? Porque quando você está motivado, você consegue construir hábitos de excelência, você tem a motivação com você mesmo. Só que chega um momento que a motivação passa, e se você não construiu esses hábitos de excelência, alguém construiu, e você perde o seu nível de excelência. E eu fui fazendo isso com os treinos. E o que te motivava a fazer isso? A vontade de vencer. A vontade de vencer. Primeiro, eu tinha que ser titular do meu time, para poder jogar no meu time, para jogar o meu time e vencer. Eu não queria ser o melhor jogador do meu time. Até porque eu não nasci com talento para isso, com talento diferenciado. Meu pai não gostava que eu falava isso. Porque eu não nasci com talento diferenciado para o futebol. Mas isso me ajudou a ter que trabalhar todos os talentos do futebol. Físico, técnico, tático, aguentar a pressão, trabalhar para o time, ser competitivo, ter disciplina. Eu não nasci com talento fez eu trabalhar tudo isso em pró da busca para o resultado coletivo. E ter a consciência disso, né? Porque se você não nasce com talento, mas você acha que não se conhece, igual a esse ponto, você também não vai se dedicar a melhorar o que você precisa melhorar. Tem muita gente refém do talento. Nesse teste que eu fiz no Cruzeiro, com certeza tinha cara mais habilidoso do que eu. Tinha cara que controlava melhor a bola do que eu. Mas o quanto esse cara produzia em equipe, que é o trabalho do futebol. Ninguém tem sucesso de forma individual no esporte. O trabalho em equipe é fundamental para você atingir o seu objetivo. E aí, com 18 anos, eu sou titular do Sub-20 do Cruzeiro. Sendo que com 15 eu era goleiro de futsal. E eu, como volante, correndo para todo mundo, eu queria correr para o melhor jogador do meu time jogar ainda melhor. E ele sabia disso, o meu treinador sabia disso. E me colocavam no time para isso. Eu não queria protagonismo individual. Se eu buscasse isso, eu não ia conquistar o meu espaço dentro do time. E isso foi fazendo eu ter minhas conquistas passo a passo.